Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez nós estamos aqui jogando de filhotinho de Xantunga, estamos aqui numa família e agora a gente é esse filhotinho pequenininho. Aqui, como vocês podem ver, a gente é macho, acredito eu, não sei. Essa aqui é a mamãe, como vocês podem ver ela tem a mesma skin que eu e o papai ali do lado, como vocês podem ver também que é uma cor mais agressiva, né, uma cor mais chamativa. Já tem um espino gritando ferozmente, eu não sei se ele tá aqui perto da gente, eu acredito que pelo local aqui a gente tá no grande pântano, acho eu, não tenho certeza. Então aqui deve ter, aí ó, só foi eu falar que aqui devia ter água. E já estamos tomando, opa, deu uma travadinha aqui, mas é porque a gente cresceu galera, já deu uma crescidinha aí e já precisamos voltar pra tomar água e comer, principalmente comer, né, porque desce muito rápido. A água até demora um pouquinho, mas a fome, caraca galera, a gente tem que ficar olhando toda hora. Deixa eu ver, tá crescendo ali? Tá, beleza. Agora é só ir comendo aqui, tem que achar cada vez mais comida, porque ela pode acabar, né, então a gente vai ter que ficar migrando aí de repente, não tenho certeza. Aqui no meio, será que tem? Não, tem água aqui no meio. Onde é que tem? Eu preciso comer. Ah galera, ó, aqui o nosso ninho, ó, da onde a gente saiu. Olha o nosso tamanho já comparado ao ninho, isso que a gente nasceu agora há pouco. E o Espino não para de gritar inacreditavelmente muito alto, eu acho que ele tá atrás daquela montanha, ele deve tá muito próximo pra o som dele ser tão alto assim. Então ele pode chegar aqui a qualquer momento e já vai ser, né, um perigo pra gente. Opa, tem o Xantuga gritando aqui, ó, é o sinal. Ele deve tá chegando. Ai caraca, será que tá o Espino aqui? Ai, o Espino passando ali no fundo. Nossa, ali tá ele, ó. Ele não viu a gente, perfeito, eu já vou me esconder. Nossa, ele tá lá atrás, ó. Nossa. Ainda bem que ele não me viu. Eu sou verde, né, então é bem difícil me enxergar de fato. Então, obviamente, ele ia passar aí sem ver a gente. Ainda bem, né, tivemos sorte até. Não foi nem obviamente, foi sorte de não ter enxergado. Mas, obviamente, né, essa cor verde dificulta a visão dele. Então é perfeito aí pra nós se camuflar. Tem muito Espino gritando. Caraca, tá vindo? Será que é uma super manada, um super grupo de Espino? Não é possível, galera. Deve tá vindo de lá, ó. Pelos sons devem ser bastante. Ó, vou gritar aqui, ó. Vou pedir uma ajudinha aqui, ó. Opa, dei agressivo sem querer. Pedi um help. Vou dar um grito 4 aqui. Vem, mamãe e papai. Não me deixe pra trás. O pior é que eu preciso comer. E não tem comida aqui, ó. Será que eu vou ter que ir pra lá? Ó o Espino passando ali. Nossa, vou gritar socorro. Ó o Espino lá no fundo passando. Não dá pra ver direito porque a gente é muito pequeno. E ele tá atrás das árvores. Mas ele tava bem por ali, ó. Nossa, vamos correr, vamos correr. Corre pro meio aqui. O pior é que tem que tomar água. Que já tá cheio agora, né. Mas eu tenho que comer. E comida eu não sei onde tem. Eu acho que aqui, ó. Indo reto. Eu acho que a mamãe tá levando a gente. Vamos seguir então. Vamos lá. Vai, leva a gente. Eu tô aqui com o Copa e o Vitória. Eles tão me levando aqui, ó. Eles são os meus pais. Eles são os meus pais, né. Então me cuidem aí. Rápido, me leva. Nossa, deu uma travadinha. Nossa, me leva ainda, me leva. Aí tá chegando. Beleza, perfeito. Estamos chegando no local aqui pra se alimentar. Nossa. 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 A gente tá sem estamina. Eu tô correndo demais. Mas tem que fazer isso, galera. Senão a gente vai ficar tomando dano de fome. Não é legal a gente tomar dano de fome. Então a gente vai ter que ficar muito atento quanto a isso e quanto aos predadores também em volta. Principalmente o Espino. Que subiu lá e voltou agora. Eu não sei o que ele foi fazer. Eu não sei se ele tá procurando comida ou sei lá. O pior é que eu tô com muita fome agora. Ela tá muito baixa. Galera, a gente tem que achar logo. Deixa eu ver onde que pode ser, galera. Onde que a gente pode ir. Eu acho que pra cá tem, se não me engano. Vamos correr, vamos correr. Agora há pouco eu escutei outro chante gritando. Então é um sinal que tá vindo mais chantes pra cá. Perfeito. Eu acho que é bem aqui, ó. Opa. Ah, é a mamãe. Beleza. Eu acho que é pra cá que tem, se não me engano. Tem essas ilhazinhas no meio do grande pântano. Que é bom pra gente ficar, né. Porque tem comida. E a propósito, realmente tem aqui de fato. Aqui na frente, ó. Vamos comer então, né. Gastei toda a minha estamina vindo aqui. Agora a gente tem que se alimentar. Aí, ó. Perfeito. Agora é só dar mais uma andadinha aqui, ó. E ir pegando as florzinhas. E se alimentando, ó. Caraca, eu tava com muita fome. Ó. Deu pra comer essa grande. Perfeito. Vamos comer, vamos comer. Aí, ó. Dar mais pra frente aqui, ó. E começa aqui. Perfeito. Agora é 100%. Isso aqui também. Agora sim, 100%. E só tomar água. Pronto. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. O espinho não tem que ficar de olho. Deixa eu ver. Mas se bem que os nossos pais estão olhando, né. Agora não dá pra ver muito. Porque a gente é muito baixo. Então não dá pra enxergar. Mas. Ainda bem que temos aí os nossos pais, né. Nos protegendo. Vou deitar aqui um pouquinho. Não recuperar a estamina porque já tá cheio. Mas descansar, né. Vamos ver se nossos pais precisam. Eles vão deitar também. E também fica mais fácil deles se protegerem, né. Porque daí a gente não fica se mexendo muito. Eu não sei se tem uma família de espinos. De repente tem, né. Aqui perto. Porque já passou um espino. E a gente escutou também bastante grito antes. Vários rugidos, né. E gritos. De espinossauros. Então, de repente, tem aí uma família bem grande, né. Não tenho certeza. Vamos tomar água aqui. Rapidão. Beleza. E agora também estamos 100% de fome. Só vou correr aqui pra cá. E pegar aqui, ó. Pronto. Agora sim 100%. Voltar a deitar. Opa, tá vindo alguma coisa ali, ó. Outro shunt. Ó, outro shunt. Nossa, não. Pera aí. Tá acontecendo alguma coisa. Vamos se levantar. Tá acontecendo alguma coisa. Nossa. Não. Gigas. Gigas. Gigas, gigas, gigas. Nossa, gigas. Não. Nossa, gigas, 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 gigas. Corre muito. Corre muito. Ah, eles estão vindo pra cá. Acho que eles me viram. Não. Giga. Ataque de giga. Nossa. Temos que correr. O papai tá protegendo a gente. Eu vou ficar aqui no mato. Ficar aqui no mato e deitar. Deita aqui, deita aqui, deita aqui. Nossa, galera. Ali, ó. Nosso pai passando. Nossa mãe, na verdade, né. Nosso pai tá aqui em cima. Nossa, ele tá no lugar... Nossa, lá tá acontecendo a batalha. Ali tá eles. Ó, como eu me escondi... O pai pôde sair aqui, né. Pra ir se defender. Defender ali a mamãe. E o outro cara que chegou do nada aqui também. Deixa eu ir mais aqui pro meio. Deu. Deitei. Eu acho que eles foram embora. Nossa, aconteceu um ataque sinistro aqui de giga do Otossauros. Ó, ele tá machucado aqui com a perna quebrada. Eu não sei se é a nossa mamãe ou o cara que chegou agora. Olha, os gigas estão ali atrás. Nossa, que isso, galera. Tá frenético agora. Tá frenético. Eu não consigo ver nada. A gente é muito pequeno. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Ainda bem que tá tudo cheio, né. Então a gente não precisa se levantar e sair. Nossa. Que tensão, galera. Que tensão. Tá, a gente cresceu mais um pouquinho aqui que eu vi. Acho melhor a gente sair daqui, né. Porque eles já estão se afastando. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Corre, 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 corre muito. É dali que eles estão, ó. É dali que eles estão, ó. Bem onde a minha câmera tá girando ali, ó. Bem onde a minha câmera tá mostrando. Eles estão bem ali, ó. Corre, só corre. Só corre, filho. Só corre. Vamos correr pra cá. Cadê os gigas? Acho que os gigas estão pra lá, ó. Eu vou deitar aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí, deita. Deita, deita. Perfeito. Agora é só ficar olhando. A gente achou mais um lugar aqui. Ok. Caraca, velho. Os gigas estão muito em volta. E não dá pra ver nada ainda por cima. E os espinos também, né? Estão gritando. Devem estar atacando os espinos. Deve ser um super grupo de gigas. Porque os gigas atacavam em banda, né? Principalmente camarassauros. Opa. Ó, estão gritando aí. Caraca, sinistro. Tá, vamos ficar aqui deitados, né? Recuperando um pouquinho mais. Fica de boa, né? Tranquilão. Parece que os gigas foram embora. Não tenho certeza. Mas, não dá pra se arriscar aí. Se levantar e sair, né? Obviamente. Porque é só uma mordida e já era pra gente. Então, não tem por que a gente se levantar. E a nossa mãe tá se recuperando aqui do lado. Não sei se é a nossa mãe, mas eu acho que é. Ela tá bem aqui do lado, ó. Ela tava com a perna quebrada. Os gigas quebraram, mas... Agora tá tudo tranquilo. Pelo que parece. Então tá beleza. Opa, voltou os gigas ali. Nossa, o cara tá gritando pra gente. Tá bem ali, ó. E a gente tá aqui deitadinho. Eu não vou me levantar, galera. Porque se eu me levantar e eles me enxergarem, já era. Tem outro aqui atrás. Ó, o gigantossauro ali, ó. Observando. Tá procurando. Será que ele me viu? Eu acho que não. Eu tô verdinho aqui, ó. Camuflado até. Ele tá parado ali, olhando, ó. Olha que medo. Ele tá tomando água agora. Ah, a mamãe tá bem em cima de nós. Deitou aí em cima. Se o giga... Se o giga vinha aqui... Ó, o giga se levantou. Nossa! O giga ia ir pra cima se ela não tivesse se levantado. Nossa! Ai, galera. Eu acho que é só um giga. Porque não era dessa cor o giga que a gente viu ali. Pelo menos a dupla. Então é outro. Caraca, chegou outro giga pra incomodar. Será que a gente vai conseguir sair vivo dessa? Não tenho certeza. Ó, o giga, o giga. Cada vez mais próximo. Ai, caraca. Sai daqui, giga. Sai daqui. Olha, ele para e olha aí. Rouge. Para, olha de novo. Rouge. Ele tá só zoando. Olha ele vindo, olha ele vindo. Deixa o melhor a gente sair daqui, né? Vamos se levantar aqui de boa. Agora que ele saiu. E vamos dar uma coidinha aqui, ó. Preciso comer, na verdade. Deixa eu comer aqui, ó. Enquanto ele tá longe. Pera aí, come, 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 come. Agora ele me viu. Ai, ai, ai. Agora ele me viu. Ih, agora ele me viu. Agora ele me viu. Agora ele me viu. Deixa eu correr pra cá. Corre, 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 corre. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Rapidão. Enquanto eu tô no meio do frenesinho, eu vou tomar água. Ai, galera. Vamos pra cá, pra cá. Aqui, deita, deita, deita. Será que ele viu eu deitando? Acho que ele viu, acho que ele viu. Não, ele tá muito próximo. Corre, corre, corre. Que ele tá bem ali. Ele tá bem ali, ó. Corre, que ele tá muito próximo. Corre. Ai, ele tá bem. Nossa, ele veio pra cima e voltou. Nossa, ele veio pra cima e voltou. Eita, nossa. Vou ameaçar ele também, ó. Vou ameaçar ele. Ameaça. Não tem o que eu fazer, galera. Tem que me esconder só, né? Mas eu tô muito no olho dele. Aí, ó. Agora deitar aqui. Acho que tá de boa. Acho que ele não viu mais. Nossa, nossa família tá fazendo de tudo, galera. Pra gente sair vivo. Será que eu vou pra um cantinho? Agora, 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 agora. Aproveita, aproveita e corre. Aproveita e corre. Aproveita e corre. Aproveita e corre. Vamos correr porque ele olhou lá pro outro lado. Ele nem viu a gente indo pra cá. Vamos aproveitar e correr. Vai, 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 vai. Deixa eu ver um lugar bom pra gente. Tá ali, ó. Ai, ai. Não, não, não. Nossa, ele passou aqui em cima. Ele não viu nós. Corre, 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 corre. Corre pra cá, corre pra cá, filho. Aí, ó. Derrotou? Nossa, derrotaram o Giga. Muito bom, galera. Derrotaram o Giganotossauro. E a nossa família aí conseguiu salvar a gente nesta épica batalha insana pela sobrevivência. E aqui está o nosso filhotinho, ó. Como vocês podem ver, são e salvo sem um arranhão sequer. E foi lá o Shanty que conseguiu eliminar ali o Giga. Não sobrou nada do Giga. E com esse matagal não dá pra ver nada ainda também. Vamos ficar aqui agora próximos a nossa mãe e nosso pai. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado muito. Foi bem aí uma coisa bem tensa que aconteceu, né. O Giga tem aparecido e também o Spinosauro lá no início. Parece que lá no fundo eu estou vendo outro Shanty vindo, galera. Tem outro Shanty vindo, realmente, de fato. Olha lá, ó. Eu acho que aquele outro Shanty que estava com uns Gigas. Na real, eu acho que tem outro Giga lá lutando com o Shanty. E o Shanty está vindo pra cá. É, eu estou com a histamina recuperada aqui, então está tudo tranquilo. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado a todos. Parece que aquele Giga ali vai ficar enfrentando realmente, de fato, o outro Shanty. Então vai ficar tudo tranquilo aí com a gente. Tudo de boa. Só esperar eliminar ele ali. Será que vão conseguir? Ó, sua mãe se levantou, né. Está indo para lá zoar. Ela está nos protegendo, na verdade. Ó, estamos bem longe agora. Até afastaram ele. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e... Tchau!